Vai! Oi, meu nome é Danilo Berta, eu tenho 24 anos e eu sou acolhido aqui da Casa Rosa e eu só vim aqui agradecer a todo mundo da Casa Rosa, da Doritos e todos os envolvidos que estão fazendo isso aqui dar certo porque a gente tá tendo condições de manter a Casa Rosa, de manter o projeto, de manter todas as outras coisas que a gente tá tendo eu já tive aula de teatro, eu já tive vários cursos e várias oficinas e a minha vida não seria a mesma se não fosse a Casa Rosa e se não fosse a Doritos pra estar patrocinando e ajudando a gente então, muito obrigado por isso e é isso